E aí galera ao vivo tá filmando e filmar a soltura agora camarãozinho aqui ó a gente já mapeou o fundo sem perceber o que não tem galera eu vou deixar a dica para vocês olha a saída de água a água vem com pressão ali passa aqui ó e abre os os flechas estão comendo ali Oi galera acabou de sair ali atrás do acampamento Zinho estava acampado mais ou menos atrás da ponte ali com sol não sei se tá bom aí de ver e agora a gente vai rodar aqui a ilha começar a bater uns pontinhos e é isso vamos para mais um dia de pescaria mas certeza que a gente vai pegar os peixes aí e vai ser massa então acompanha a gente que não foi inscrito aí já assistiu algum vídeo do canal e esqueceu de se inscrever agora é o momento e tamo junto e partir pescaria galera pescaria de roubá-lo valeu E aí eu senti que atacou aí galera aí galera aí aí galera flechinha no camarão camarão sem sabe que eu não sou muito de usar mas como tá fraco no chique fui testar aí nos primeiros arremessos saiu o bichinho ficar doidão solta do lado de cara aí galera pode baixar a mão aí galera vai para a vida Oi valeu valeu galera E aí E aí galera tá aparecendo então muito boiado não e de novo no camarão E aí galera E aí galera E aí galera tá aparecendo o peixinho outro flechinha e eles não tão muito boiado não galera ó camarãozinho na área aí galera vai para vida solta no dedo rapaz valeu e aí vai vir com medo de agarrar vim tô dando toque rápido flash eu gosto e a tirar e aqui o risco é outro eu ia falar que o risco era grande de agarrar e aí galera aí galera aí galera pevinho agora E aí galera vai para vida primeiro arremesso depois do flechinha pevinho o esporão aqui ó deve ser até trick mas não é não é pevo valeu e aí E aí e bomzinho aí galera agora no chique para que isso sabe que papai solta papai felipe no caso papai miguel estiver sozinho posso garantir não a cuidado quando estiver sozinho dá uma olhada no barco antes aí galera o pé vinho com farofinha foi previda E aí E aí e ela olha aí galera aí galera e pela batida roupa é flecha se não E aí E aí galera ao vivo tá filmando e filmar a soltura agora doidão acabou de pegar um então vou terminar minha soltura vai moleque para vida Oi 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 doidão já vai ali adiantando dele olha o pé vinho eu vou na isquinha fala isso aí doidão ver se acerta o nome agora é o de novo é qual isso a chefe red said na chefe não para de tirar a gosma do peixe vai solta aí E aí é de rap galera é de chade valeu galera fica a dica aí é chade galera para quem pensa que é chefe E aí galera da nem para trocar cartão de memória da GoPro doidão não para doido rap bicho é muito doido olha lá quebrando alguma coisa no barco é qual o nome da isca doidão é chade red é rap caraca e o pé na última palavra é chade rap fala chade rap isso depois a gente treina de novo vai para soltura aí solta aí galera jogando água para o barco é uma doideira nada você não tá e aí é que foi sim mas foi difícil porque eu não deixei para o fundo não vem recolhendo para é muito difícil eu não vi nada que que é difícil e aí galera olha olha o flash galera não acabei de falar com o doidão flash tá no fundo aí ó aí que que isso cara é isso aí garoto cadê o doidão aí galera arrepia show em camarãozinho aqui ó a gente já mapeou o fundo sem perceber o que não tem galera eu já vou deixar a dica para vocês olha saída de água a água para vem com pressão ali passa aqui ó e abre os os flash estão comendo ali no remanso estão comendo na frente do galho estão comendo no barranco antes então o lugar de de pressão de água que você vê remanso é o lugar que tem potencial para pegar seu seu flash seu peva pegar peixe bom outra vida vamos para o próximo valeu doidão E aí doidão que é isso eu tô assustando de galera aí e 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 aí galera aí galera olha flechinha e bateu e e ai e ai eu to e e e tava mais pesado você vê que não subiu direto Aí pessoal Pé vinha Camarãozinho pretinho que eu botei agora pra testar E pé vinha na ponta da linha Camarão pretinho Vamos que tem mais Tá doido, não vai sair? Ui Caraca, caramba Caraca Derrubei o barranco Tem que ver isso aí, o que é pior Existe até como Deminação do distrito Quando era de chão na barra É do Ó, tocou A vara Que cor Tá pescando Mandi, roubando isso Aí Seguiu Estava acompanhando Aí galera Camarãozinho preto aí galera Vocês tem que pegar essas dicas aí Ó Ó O que que eles se alimentam aqui em Rio É de pitú Já viu A cor do pitú Pretinho Vai, vai, vai Antes que me machuque Aí garoto Então tá aí galera A dica aí ó Por isso que eu falei no título do vídeo É Mostrando a foto aí do Do stick E do camarão Qual a semelhança deles Tá pegando o mesmo peixe Depende da estratégia Hora do dia Então fiquem ligados aí Qualquer dúvida Manda nos comentários Ó Tocou Aí Aí galera Falei que o bichinho tava atrás Ó Camarão preto aí ó Camarão preto galera Pega a visão ó Ó Camarão preto Foi indicação de Jeff Jeffão aí ó Da loja aquapesca Aqui na nossa cidade São Francisco Tabapuana No estado do Rio de Janeiro Tem que falar rápido Porque o nome é grande Aí galera Aí Bebinha Valeu Jeffão Tamo junto Eu sei que você tá vendo o vídeo O juiz você acompanha o canal Tamo junto Ai pai Flashão 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 galera Eu vi ele todo Segurei Tô segurando Mas segurou o que então Eu sei Você falou da doideira Não Caraca pai Esse lugar aí Tá muito propício pra eles Trabalho que deu pra fazer De lado melhor Do que o de frente É galera Vocês viram aí né Tem que ser na insistência Fui insistindo ali ó Entrou o peixinho Não parece ser o mesmo Que atacou Como vocês viram aí Antes Mas Já é um bom sinal Foi bem na passada Ali dos galhinhos Rebentou hein Pegou As garças aí Estão comendo Suas manjuba Tá tapado Tá pegando Bastante manjuba Você viu alguém Pegando o robalo aqui Tá fraco Tá bom Invernada Isso Aí eles chegam Encosta né Tá bom Valeu meu amigo Boa sorte aí Boa pescaria Valeu galera Com isso a gente vai Encerrando aqui Mais um dia de pescaria Valeu doidão Olha o doidão aí galera Valeu doidão Que pegou uns peixinhos Um pouquinho Mas peguei Um pouquinho Mas pegou Então valeu galera A gente Encerra mais um dia Valeu Pra quem acompanhou Até agora Pra quem assistiu A gente até agora E vocês viram aí A gente variou um pouco Dos trabalhos de isca Os tipos de isca Utilizamos camarão Utilizamos Estique Utilizamos Crank Meia água Tudo Então Quando a pescaria Não tá muito fácil A gente tem que diversificar mesmo E tentar Todo tipo de isca Que uma hora Sai um peixinho Então Tamo junto Quem não for inscrito Quiser Aproveita pra se inscrever Valeu 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 Até a próxima Valeu Valeu Até a próxima